Olá, sou o professor Zé Luiz, vou ensinar aqui como inserir, configurar e usar o indicador ADX no MetaTrader 5, tanto para mini índice quanto para mini dólar, ou ações também. Bom, então é bem simples, é uma ferramenta que já tem dentro da plataforma, eu vou vir aqui no menu Exibir, Navegador, aqui dentro de Indicadores, é só clicar no Mais, nós vamos ver aqui em Tendência, ou seja, ele é um indicador que trabalha com tendência, tendência de alta, tendência de baixa, então para inserir o ADX no MetaTrader 5, nós vamos clicar aqui nele, arrastar ele, opa, tem que arrastar, o meu mouse está com um probleminha aqui, ele está acabando clicando, aí, bom, aqui nós temos as cores, eu falei amarelo, mas na verdade é vermelho aqui, então, errei, venho aqui, dou dois cliques nele, é até bom que eu já mostro como editar ele, aí, venho aqui e marco o vermelho, senão fica difícil de ver o que é o que ele, deixa eu colocar um verde mais, aí, vai ficar mais fácil para ver, ok, beleza, eu vou voltar, deixa eu, eu acho que eu vou colocar ele aqui no, no de 5 minutos, porque é mais fácil de, de usar, então, faça a mesma coisa, ó, exibir, navegador, ele já vai estar aqui, só vou arrastar ele aqui para o gráfico, ele já vai estar com a configuração que eu usei por último, então, vou dar um aqui, bom, então, a gente já inseriu o ADX aí no MetaTrader 5, é, já configuramos o ADX no MetaTrader 5, e agora é como usar o ADX, bom, olhando aqui para o gráfico de 5 minutos, né, está horrível, né, olha, o mercado aqui do dólar está andando de lado, ó, então, não está fácil de operar, não, não está com uma tendência definida, ou seja, pior dia aqui para o ADX, ó, se você pegou um dia assim, que você está vendo muito cruzamento, ó, você já desconsidera, nem, nem vale a pena usar o ADX, tá, ele é uma ferramenta importante, mas, porém, em alguns momentos aí, nem ele vai ajudar, tá, eu vou desativar aqui, ó, clicando nessa setinha, é, a autorotação, para ele não ficar indo para o final, para a gente pegar um outro dia aqui, ó, olha aqui também como andou de lado, né, o dólar está bem chato, ultimamente, aqui também, aqui no finalzinho do dia, que ele deu uma pernada boa ali, ó, mas vamos lá, vamos pegar esse dia aqui, nós tivemos um cruzamento aqui, ó, nessa região, é, indicando o que? Quando o verde cruza para cima, é compra, tá, ou seja, vamos marcar ali, onde ele cruzou, cruzamento foi, bem aqui, ó, o que aconteceu? Além dele cruzar aqui, ele fechou uma vela acima da média 9, eu costumo considerar isso, tá, então, fechou uma vela acima da média 9, fechou acima da VWAP, né, e ele cruzou, é um ponto de entrada, então, a compra, ela foi, aqui nessa região, ó, essa vela aqui, ó, ou, se você for mais cauteloso, a compra, seria no rompimento dessa aqui, né, porque é ela que fechou, na verdade, né, então, a compra teria sido aqui, essa compra, ela deu um calorzinho aqui, ó, deixa eu ver quantos pontos ela deu de calor, ou o mouse, o mouse não tá ajudando, ó, deu um calorzinho aqui, ó, de quase 5 pontos, depois, ele chegou a dar ali, ó, no pico, 21 pontos, ó, então, foi uma entrada até interessante, é, então, a, não esqueça disso, pra você pegar um cruzamento, tem que ser baseado na média 9, tá, aí, o que aconteceu? O mercado andou, 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 chegou aqui, ó, teve um novo cruzamento, no ADX, vou ver aqui, vou marcar ele, teve um novo cruzamento aqui, ó, aí, vamos ver qual vela que fechou aqui, abaixo da média 9, foi essa, ela fechou, deu uma venda aqui, porém, né, ele tá acima da VWAP, eu gosto quando a entrada, ela tá acima ou abaixo, né, da 9 e da VWAP junto, aqui no caso, então, pra mim, não foi uma entrada, então, se aqui não foi uma entrada, continuou o baile, né, aqui teve um novo cruzamento, ó, eu vou usar, como a gente não fez aquela entrada ali, então, a gente vai usar aqui, ó, fechou acima da média 9, fechou acima da VWAP, deu uma compra ali, ó, então, vou marcar essa compra aqui, o problema aqui, é que o mercado foi bem chato, né, subiu aqui, ó, o pico ali foi 4,7, né, então, foi pouquinho, e onde seria o stop, né, se eu entrei aqui, o stop é na mínima da própria vela, aqui, ó, mesma coisa, ó, comprei aqui, onde que é o stop? Na mínima da vela que eu entrei, ó, eu já estava esquecendo de comentar isso aí, então, o stop seria aqui, tá, aqui a mesma coisa, comprei aqui, o stop abaixo da mínima da vela que, é, rompeu, né, a média 9, tá, então, quem rompeu, aqui no caso foi essa, aqui quem rompeu, foi essa aqui, ó, então, o stop seria aqui, nessa região, bom, aí, tivemos um novo cruzamento ali embaixo, aliás, ali na frente, esse cruzamento aqui, foi um cruzamento para venda, mas, é aquele negócio, né, fechou abaixo da média 9, mas não fechou abaixo da VWAP, aí, ele veio cruzar, ele veio, né, cruzar a VWAP, aqui na frente só, tá, eu não gosto de entrar, tá, eu particularmente, eu não gosto, eu também excluiria aqui, essa entrada, porque só fechou abaixo da 9, foi fechar abaixo da VWAP lá na frente, depois que já tinha, é dado um cruzamento, né, aqui no ADX, então, eu também desconsideraria, aqui, cruzou para cima da média 9, e passou a VWAP também, e, esse aqui, eu teria entrado, aqui fechou acima, aqui, cruzou as duas, teria comprado ali, minha compra teria sido ali, o stop, aqui, né, foi, foi essa, não, na verdade, o stop, é, o stop seria aqui, já seria um stop mais caro, lá, aí, o que aconteceu, deu a compra aqui, não passei calor, nesse caso aqui, e ele chegou a dar um pico ali, ó, de, 8 pontos, ultimamente, o mercado, aí, se você conseguir pegar 5 pontos, tem que agradecer, porque, tá, complicadinho, tá, então, deu 5 pontos, sai fora, porque, não tá legal, aí, o mercado andou mais um tanto, se você não saiu, você foi estopado, né, porque, ele veio aqui nessa região, se você tá comprado, e ele cruzou de novo, nem espera cair mais, né, se cruzou, você já pula fora, então, esse outro cruzamento aqui, fechou abaixo da média 9, fechou abaixo da VWAP, esse foi interessante, né, foi um cruzamento, bacana, só que, aconteceu, você, vendeu, ó, essa vela vermelha aqui, ela fechou abaixo da 9, essa outra aqui, rompeu, a mínima dela, e a VWAP, então, havendo crescido aqui, ele chegou a cair aqui, 16 pontos, porém, é, ele deu esse pico lá no alto, antes de cair, tá, então, aqui ficou enrolando, aí, deu esse pico lá pra cima, e depois, caiu, nesse caso aqui, provavelmente, teria pego o stop, onde seria o stop? Aqui nessa região, ó, tá, que é a máxima ali, da vela que rompeu, então, muito provavelmente, teria sido estopado, aí, depois, ele andou, ó, chegou a andar aqui, 18 pontos, então, a gente teria sido traído, pelo stop aqui, né, infelizmente, depois, ele deu um novo cruzamento, fechou acima da média 9, fechou, passou a ver o app também, então, a compra, teria sido, aqui, um pouquinho pra cima, né, tá meio longe, a compra teria sido aqui, essa compra, já teria sido interessante, ó, já teria pago o que ele stop ali, e ainda, sobrado, ó, olha lá, o que que é interessante, ó, que eu também não tinha comentado até agora, porque não, não tinha acontecido, além de ter tido o cruzamento aqui, ele cruzou essa linha azul, ou seja, aqui, deu uma entrada, e aqui falou pra gente que ia pegar mais força ainda, essa entrada, então, muita gente, vamos supor, o cara comprou um contrato nesse cruzamento aqui, a hora que cruzou aqui, ele compra mais um, pra aproveitar a força, né, aqui, ó, perdeu força, então, seria um ponto interessante já, pra sair da compra, né, ó, teria sido mais ou menos aqui nessas velas, ó, então, se eu comprei ali, aqui, eu já sairia, por quê? Porque ele já demonstrou pra mim aqui, que ele começou a perder força de compra, tá, então, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu que cruzamento, a gente pega ele, junto com a 9, e a VWAP, tá, e, é, a gente pode até entrar com mais força, se ele romper, essa outra linha azul aqui, tá, ok? Não esquece aí, de dar like no vídeo, se inscrever no canal, comenta aí embaixo, se você gostou, se não gostou, ok? Eu vou ficando por aqui, e valeu! E valeu! E valeu! E valeu! Legenda Adriana Zanotto